Atendendo aos pedidos feitos nos comentários do vídeo, como estão as 10 atrizes mais bonitas de todos os tempos. Fiz este vídeo agora sobre como estão os 10 mais bonitos atores de todos os tempos. A maioria deles é bom ator, porém, se destacam pela beleza, charme e também chamam a atenção por seus atributos físicos. Todos foram selecionados por revistas especializadas, considerando os atores mais belos e charmosos do cinema clássico. Com certeza, está faltando outros atores que deveriam estar aqui. Se faltou algum, deixe nos comentários que farei um novo vídeo, incluindo todos os outros atores sugeridos. Quero deixar bem claro que eu não elaborei esta lista, apenas estou passando com base nas pesquisas realizadas. Aproveitando, vou fazer também outro vídeo para as atrizes que foram citadas nos comentários e não estão incluídas no vídeo anterior. Em décimo lugar está Rock Hudson, que foi um ator norte-americano. Tornou-se amplamente conhecido como Galã nos anos de 1950 e 1960, muitas vezes estrelando comédias românticas ao lado da atriz Doris Day. Também é conhecido por papéis dramáticos em filmes como Assim Caminha a Humanidade e Sublime Obsessão. Nos últimos anos em que atuou, encontrou sucesso na televisão, estrelando a popular série de mistério Os Detetives E a série Dinastia Hudson foi casado com a decoradora Phyllis Gates de 1955 a 1958. Tinha 1,96 m de altura. Nasceu no dia 17 de novembro de 1925 na aldeia de Winnetka, Illinois, Estados Unidos. Faleceu no dia 2 de outubro de 1985 em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos aos 59 anos de idade. Morreu em sua casa durante o sono devido a complicações relacionadas à AIDS. Hudson solicitou que nenhum funeral fosse realizado. Seu corpo foi cremado horas após sua morte. Manteve-se ativo durante 38 anos. Desde 1947 a 1985 está sepultado no Forest Lawn Cemetery, Cathedral City, Califórnia, Estados Unidos. Lápide do seu túmulo Em nono lugar está Cary Grant que foi um ator norte-americano nascido na Inglaterra. A estreia na carreira artística veio em 1932 no obscuro musical intitulado Esposa Improvisada. Contudo, foi no filme A Vênus Loeira em 1932 que recebeu a sua primeira grande oportunidade dada pelo diretor Joseph von Sternberg que o escolheu para fazer par com a grande atriz Marlene Dietrich. Em seguida, atuou em cerca de 20 filmes até chegar ao estrelato em 1935 com o filme Vivendo em Dúvida ao lado da também maravilhosa atriz Catherine Hepburn. Grant foi casado cinco vezes e teve uma filha chamada Jennifer Grant. Tinha 1,87m de altura. Nasceu no dia 18 de janeiro de 1904 em Bristol, Inglaterra. Faleceu no dia 29 de novembro de 1986 na cidade de Davenport, Iowa, Estados Unidos aos 82 anos de idade vítima de uma hemorragia cerebral. Manteve-se ativo durante 44 anos de 1922 a 1966. Foi cremado e teve suas cinzas espalhadas em local não divulgado no estado da Califórnia. Em oitavo lugar está Brad Pitt que é um ator e produtor cinematográfico norte-americano vencedor de um Oscar em 2014 um prêmio Screen Actors Guild em 2010 o prêmio Globo de Ouro em 1996 e vencedor também de um prêmio da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisão em 2014. É constantemente citado como um dos mais bem pagos atores de Hollywood e considerado um dos grandes símbolos sexuais do cinema contemporâneo. Brad Pitt casou duas vezes a primeira com a atriz Jennifer Aniston de 2000 a 2005 e a segunda com a também atriz Angelina Jolie de 2014 a 2016. É pai de seis filhos dos quais três são adotados tem um metro e oitenta de altura nasceu no dia 18 de dezembro de 1963 na cidade de Shawnee Oklahoma Estados Unidos completou 54 anos de idade em 2017 mantém-se ativo há 31 anos desde 1987 ao presente ano 2018. Em sétimo lugar está Paul Newman o qual foi um premiado ator dublador e diretor cinematográfico norte-americano um dos grandes símbolos sexuais dos anos de 1960 destacou-se e ficou conhecido mundialmente por sua atuação no filme intitulado marcado pela Sargenta de 1956 onde deu vida ao boxeador Rock Graziano e foi aclamado pela crítica por sua grande atuação Paul foi casado duas vezes e teve seis filhos tinha um metro e setenta e sete de altura nasceu no dia 26 de janeiro de 1925 na cidade de Shaker Heights Ohio Estados Unidos em março de 2008 após encerrar as sessões de quimioterapia contra um câncer Paul foi informado de que teria poucas semanas de vida e pediu aos médicos e a seus familiares para deixar o hospital e ser levado a sua casa na cidade de Westport do estado americano de Connecticut Estados Unidos aonde veio a falecer no dia 26 de setembro de 2008 aos 83 anos de idade vítima de um câncer de pulmão devido ser um ex-fumante inveterado manteve-se ativo durante 56 anos desde 1952 a 2008 foi cremado e suas cinzas dadas à família em sexto lugar está Hugh Jackman o qual é um ator cantor e produtor de cinema australiano ele ganhou reconhecimento internacional por seus filmes em grande escala particularmente em personagens de ação como heróis ou em personagens românticos tornou-se mundialmente conhecido por ter interpretado um personagem famosíssimo chamado Wolverine na franquia X-Men foi escolhido como o ator mais sexo do mundo pela revista People Jackman é casado com Deborah Lee Furness desde 1996 ao presente ano 2018 juntos adotaram duas crianças chamadas Oscar e Ava tem 1,88m de altura nasceu em 12 de outubro de 1968 na cidade de Sydney na Austrália completou 49 anos de idade em 2017 mantém-se ativo há 24 anos desde 1994 ao presente ano 2018 em quinto lugar está Clark Gable o qual foi um ator norte-americano em 1999 o prestigioso instituto americano do cinema nomeou a sétima maior estrela masculina do cinema de todos os tempos Gable ficou eternizado por sua atuação no filme e o vento levou como Reed Butler atuando ao lado da maravilhosa atriz Vivian Lee tinha fama de garanhão e não deixava escapar as mocinhas com quem encontrasse nada porém após perder sua amada esposa Carolee Lombard e sua sogra em um acidente aéreo em 1942 sofreu uma profunda depressão Gable foi casado cinco vezes e teve um casal de filhos tinha 1,85m de altura nasceu no dia primeiro de fevereiro de 1901 na vila de Cadiz Ohio Estados Unidos faleceu no dia 16 de novembro de 1960 na cidade de Los Angeles Califórnia Estados Unidos aos 59 anos de idade vítima de um infarto do miocárdio manteve-se ativo durante 36 anos desde 1924 a 1960 está sepultado no cemitério Forest Lawn Memorial Park Glendale Califórnia Estados Unidos no grande mausoléu que havia construído para sua esposa Caroline Lombard e sua mãe as setas indicam que ele está sepultado ao lado da sua esposa Carol Lombard Clark Gable 1901 1960 em quarto lugar está James Dean o qual foi um ator norte-americano é considerado um ícone cultural como a melhor personificação da rebeldia e angústias próprias da juventude da década de 1950 morto tragicamente em um acidente automobilístico Dean ficou eternizado por papéis os quais interpretava jovens problemáticos era muito querido e é considerado um dos maiores atores de todos os tempos atuou no cinema em um total de oito filmes no período de 1951 a 1955 seus três mais famosos filmes são East of Eden ou Vidas Amargas que foi lançado em 1955 onde interpretou Carl Prescott por sua atuação foi indicado ao Oscar de melhor ator em 1956 esta foi a primeira indicação póstuma da história das premiações do cinema mundial o segundo intitulado Rebel Without a Cause ou Juventude Transviada foi também lançado em 1955 neste interpretou o personagem Jimmy Stark por sua atuação foi indicado ao prêmio da Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão como melhor ator estrangeiro o último filme de sua curta carreira foi Giant ou Assim Caminha a Humanidade lançado em 1956 onde interpretou o personagem Jet Rink neste recebeu sua segunda indicação ao Oscar de melhor ator no ano de 1957 James Dean nunca casou e não teve filhos tinha 1 metro e 73 de altura nasceu no dia 8 de fevereiro de 1931 na cidade de Marion Indiana Estados Unidos faleceu no dia 30 de setembro de 1955 na comunidade de Cologne California Estados Unidos aos 24 anos de idade sua morte aconteceu quando se dirigia para uma corrida onde se envolveu em um acidente automobilístico fatal partindo imediatamente a coluna vertebral e sofrendo hemorragias internas o mecânico Grof Whitaker que estava ao seu lado antes de colocá-lo na ambulância ouviu um grito suave emitido por Jimmy era a lamura de um menino chamando sua mãe ou de um homem encarando o Deus está sepultado no Parque Cemetery na cidade de Fairmont Grand County Indiana Estados Unidos manteve-se ativo apenas durante quatro anos de 1951 a 1955 em terceiro lugar está George Clonley o qual é um ator norte-americano diretor produtor roteirista ativista empresário e filantropo é também um dos mais premiados atores e produtores da atualidade recebeu três prêmios no Clube de Ouro por seu trabalho como ator e dois Oscar um por atuar no filme Siriana lançado no dia 20 de novembro de 2005 e outro por co-produzir o filme Argo que foi lançado no dia 12 de outubro de 2012 em uma entrevista George disse sei que tenho fama de mulherengo mas não me identifico com essa imagem de ser um símbolo sexual nem com nenhum outro rótulo que me colocam porque não correspondem à realidade George casou duas vezes estadualmente casado com a advogada inglesa chamada Amal Alamuddin desde 2014 ao presente ano 2018 tem 1,80m de altura nasceu no dia 6 de maio de 1961 na cidade de Lexington Kentucky Estados Unidos completou 56 anos de idade em 2017 mantém-se ativo há 40 anos desde 1978 ao presente ano 2018 em segundo lugar está Richard Gere que é um ator norte-americano e ativista humanitário um dos rostos mais belos dos anos de 1980 se tornou famoso por atuar nos filmes um gigolô americano de 1980 e no clássico Uma Linda Mulher onde atuou ao lado da linda e maravilhosa atriz Julia Roberts lançado nos Estados Unidos em 23 de março de 1990 atuou também no emocionante filme Sempre ao Seu Lado o qual é um drama norte-americano de 2009 com roteiro baseado em uma história verdadeira de um cão japonês chamado Hachiko Richard foi casado duas vezes e teve um filho tem 1,80m de altura nasceu no dia 31 de agosto de 1949 na cidade da Vila Délfia em Silvânia Estados Unidos completou 68 anos de idade em 2017 mantém-se ativo há 45 anos desde 1973 ao presente ano 2018 em primeiro lugar está Alain Delon o qual é um ator e empresário francês seu primeiro grande sucesso no cinema foi como Tom Ripley no clássico de suspense O Sol por Testemunha de 1959 tornou-se um dos atores mais proeminentes da Europa e um dos maiores símbolos sexuais na década de 1960 onde também conquistou fama e aclamação da crítica por suas interpretações neste período apesar de sua beleza física Delon sempre lutou para ser reconhecido como um grande ator e não apenas um rostinho bonito em 1960 atuou no filme Roku e seus irmãos um dos filmes mais adorados da história do cinema participou de outro filme de sucesso o clássico O Leopardo de 1963 que foi vencedor da palma de ouro no festival de Cannes foi casado quatro vezes e teve quatro filhos tem um metro e setenta e sete de altura nasceu no dia oito de novembro de 1935 na comunidade francesa de Sceaux na França completou oitenta e dois anos em 2017 manteve-se ativo durante cinquenta e cinco anos desde mil novecentos e cinquenta e sete a dois mil e doze nestas últimas imagens deixo registrada a minha sincera homenagem a todos estes monstros sagrados do cinema como também a todos que não estão incluídos nesta lista mas que com certeza todos eles estarão eternamente em nossos corações obrigado a todos e que Deus ilumine o caminho dos que ainda permanecem na viagem da vida e daqueles que já partiram e se encontram na casa do nosso pai maior na casa de Deus assim seja amém